Fala aí rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Anjo do canal Android Sempre e hoje rapaziada estou aqui com um vídeo Pra gente poder estar conversando a respeito sobre o Galaxy A01 Core ou até mesmo os outros aparelhos aí que vão receber a utilização para o Android 12 que é o One UI 4.0 Core, tá? Galera, muitas pessoas, mas muitas pessoas meias estão em dúvida se vai ou não vai receber a RAM Plus E o que que é a RAM Plus? A gente vai estar explicando exatamente nesse vídeo Essas são 5 pessoas que estão ganhando um salve, se você quer ganhar um salve nos vídeos pessoal, é muito importante você estar comentando aí Que o seu print pode estar aparecendo nos próximos vídeos, ok? Recado dado, tamo junto Bom galera, vamos lá falar sobre a RAM Plus e como ela vai estar funcionando, que muitas pessoas estão confundindo a RAM Plus com muita coisa Por exemplo, o pessoal tá achando que a RAM Plus vai estar aumentando a sua RAM real Não galera, não é exatamente isso, tá? Ele vai estar melhorando o seu desempenho, tá? Não vai ser igual você estar usando a memória RAM de 4GB, 6GB de RAM, 8GB de RAM que nem os topos de linha Ele é RAM original, RAM dela mesmo Porque a Samsung, pessoal, a RAM Plus no caso, ela pega parte do seu armazenamento pra poder estar tornando ela com memória RAM Ou seja, o chip da memória interna, cada coisa pessoal tem seu próprio chip, tá? É tudo, tá? Coisa de computador, memória RAM de computador, memória RAM de notebook Tem aí também processador, tem chip gráfico integrado, enfim, vai depender muito, tá? É igual no smartphone, o chip do armazenamento é uma coisa E chip de memória RAM do smartphone é outra coisa, tá? Então, ou seja, ele vai pegar a parte do armazenamento e vai ajudar Vamos supor, você botou ali, você tem 2GB de RAM no seu A01, aí você bota mais 2GB no virtual, aí fica 4GB Você não vai ter 4GB de RAM original, você vai ter ali 2GB de RAM, vai continuar sendo 2GB de RAM Só que aqueles 2GB virtual, vai te dar uma leve ajudinha, não vai ser um bagulho absurdo, pessoal Não é que vai te melhorar jogar jogos, não Na minha opinião, em jogos não vai adiantar em nada Porque, como eu fui pra vocês, é uma memória interna, é um chip de memória RAM, tá? Então, só pra você já ficar ligado nisso aí E vai te ajudar a melhorar em uso de redes sociais Em abrir aplicativos, gerenciar aplicativos abertos Então, não vai ser uma coisa, tipo, que vai melhorar em jogos Então, se você tá animado por conta disso pra jogar, esquece, tá? Não vai melhorar em jogos nadinha, porque não é memória RAM original É uma parte da memória interna pra poder te ajudar a abrir os aplicativos melhores, tá, galera? E outra coisa também, o A01 vai receber a RAM Plus, pessoal? Galera, não sabemos Eu fiz um vídeo a respeito, se ele vai ou não vai receber A gente não sabemos A gente só vai descobrir quando a Samsung começar a liberar a primeira versão One UI 4.0 Core A One UI 4.0 normal, a gente já sabe que vai estar recebendo E outra coisa também que o pessoal está em dúvida também É o que? A10, A10S, os aparelhos anteriores que não vai pro Android 12 vai receber? Cara, eu acho difícil, mas não é impossível, tá? Porque tem um aparelho aí, se eu não me engano, que é lançamento da Samsung, então, Android 11 Tem essa opção Mas é porque ele é novo, né? Enfim, vocês estão ligados Mas eu acho que não vai receber, galera O A10, A10S, os aparelhos assim atrás Não vai receber, porque isso aí faz parte do Android 12 Faz parte da One UI 4.0 Nem é Android 12, não Ele faz parte da One UI 4.0 Porque isso aí não é uma funcionalidade da Google, tá ligado? É uma funcionalidade que a Samsung está colocando nos seus smartphones, tá? Então, galera Só vamos descobrir isso Se vai estar recebendo a versão Core Quando o primeiro aparelho ser atualizado, ok? Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Que eu estou respondendo o máximo possível Que eu for notificado pelo YouTube, tá? Deixar vocês bem informados também Que se eu não responder vocês Não é porque eu não quero É porque o YouTube não me notifica mais Então eu respondo os que o YouTube me notifica, tá? No YouTube Studio, tá? Vou lá no YouTube Studio E vou lá no YouTube Studio E vou lá no comentário Vou respondendo que eles me notificam Porque eu não posso clicar no meu próprio vídeo, pessoal Porque senão eu perco a retenção de vídeo, né? Essas coisas assim Mas é isso aí Vou ficando por aqui E nós nos encontramos no próximo vídeo Valeu!